Meu nome é Rick Henner, hoje é 5 de outubro. Nossa pedra preciosa de hoje se chama Esperando a Última Pessoa Se Arrepender. Tem gente que pergunta por que Jesus não voltou ainda? Bem, temos a resposta, é muito clara. Em 2 Pedro 3, verso 9, neste versículo, Pedro diz, Não retarda o Senhor a sua promessa, ou seja, ele virá, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quando a Bíblia diz que Deus é longânimo, vem do grego makrothumel. A palavra makro descreve algo longo, macro algo grande e algo longo. A palavra thumos é a palavra para raiva, mas quando juntamos as duas palavras, descreve alguém que não se apressa em agir, ou alguém que não se apressa para liberar a sua raiva, mas alguém que tem um longo ânimo. Deus entende que ele tem que ser bem lento, bem paciente. Descreve uma retenção de raiva, uma retenção de juízo. Deus não se apressa em trazer juízo? Porque Deus quer que o maior número de pessoas se arrependa antes de Jesus vir, e é por isso que ele está esperando? Por que Jesus não voltou? Porque ele está esperando a última pessoa se arrepender? É nisso que eu quero que você pense hoje.